Hoje é dia 1º de setembro de 2010, faltam 5 para 5. Nós estamos aqui no Ciretran para protocolar um ofício, esse ofício aqui, da sessão Boca no Trombone, contendo 76 reclamações, 76 denúncias na sessão Boca no Trombone, que entra agora na sua fase 3, onde nós protocolamos o ofício nas entidades, a primeira ação do Boca no Trombone 3 é aqui no Ciretran, e nós estamos esperando a Meres, que vai atender a gente, para a gente protocolar e entregar esse ofício para ela aqui. Vamos aguardar, são 5 para 5, até as 5 horas a gente tem o horário para poder protocolar, hoje ainda é dia 1º de setembro de 2010. Você pode receber para nós, Meres? Muito obrigado. Então está aqui, protocolado. Essa é a primeira ação do Boca no Trombone, são 76 denúncias, que foram colhidas desde que começou o Boca no Trombone, depois na sua fase 2, quando se podiam colocar, endereçar essa denúncia também aos órgãos competentes, e agora na sua fase 3, o Boca no Trombone, então, em sua primeira ação, protocola um ofício aqui no Ciretran, trazendo 76 denúncias, e agora nós vamos tentar conversar com o Dr. Marlos, que é o responsável pelo Ciretran de Matão, para ver em quanto tempo ele pode nos dar uma resposta acerca dessas denúncias que a gente encaminhou para ele. Dr., foram entregues, então, nós protocolamos agora 76 denúncias. O senhor tem ideia, mais ou menos, quanto tempo o senhor demora para apurar tudo isso e nos dar uma resposta, a nós e a sociedade? Bom, eu não sei que o senhor me falou que teor que é denúncia, porque eu não li. Mas o povo reclama mesmo. A gente está com uma máquina, que você está vendo o pessoal do CDNH, está com uma máquina para atender 42 mil condutores. Agora, o povo, geralmente, que vem na Ciretran, muitos também chegam aqui bravos porque tem multa, tem algum problema, está indignado por algum motivo, e às vezes chega meio bravo, né? E às vezes acontece de ter alguma desavença entre a atendente e o povo. O povo, alguém que está com algum problema desse tipo, porque chega com a cabeça quente, não se conforma, e desconta na atendente, que é mera atendente aqui, que ela não sabe, a atendente aqui não sabe quais documentos são necessários, quem que fez isso aí, tudo lá dentro, depois que você entra lá dentro no sistema. Então, o processo entra lá dentro, lá que vai ver o que está faltando. Aqui, ela não analisa nada, ela só recebe e põe para dentro. Então, o povo acha ruim com ela, mas ela não tem culpa. E o povo tem que entender. Agora, eu já pedi para a BN, nessa questão de CNH, uma máquina nova, ele falou que em 10 dias a máquina estaria aqui. Fico no aguardo. O senhor acha que esse tipo de denúncia, dando a oportunidade para o senhor esclarecer, também não mostra o trabalho que a Ciretran está fazendo para dirimir as dúvidas? Sem dúvida. Agora, a gente fica na pendência também do Estado contribuir aí, da BN, mandar outra máquina para poder atender a demanda, né? Agora, eu não sei o teor da denúncia que o senhor escreveu ali. Eu nem li, porque nós estamos com um flagrante de tráfego entorpecente. Eu nem li o teor da denúncia, o que o povo está reclamando, né? O senhor acha que em uma semana eu posso voltar a falar com o senhor? Com certeza, com certeza. É o Boca no Trombone, a sua voz aqui na TV Processo, que mostra para você tudo o que acontece na cidade.